Fala galera, vocês conhecem o ganha-ganha? Ganha-ganha é um conceito que existe aqui nos Estados Unidos há muitos anos. O americano aprendeu isso lá na velha guarda. Inclusive, papai Trump escreveu esse livro há muitos anos atrás, onde ele fala sobre a arte das promoções, a arte do deal. Olha só. Cara, eu sou fã desse cara, esse cara é genial. Não é porque tampouco chegou à presidência da República dos Estados Unidos. E como é que funciona a arte do ganha-ganha? Para vocês aí, curiosidade, para vocês dividirem aí em salas de aula, em classes, quem sabe até não fazer aí algo mais sério, estudar realmente como ter uma vida mais digna e feliz. A arte do ganha-ganha é quando todas as pessoas envolvidas em uma transação, seja essa oferecida pelo Estado, no momento que ele te cobra os impostos, ele tem que te devolver de alguma forma. É a arte do ganha-ganha. Eu pago meus impostos reclamando porque eu não queria que aquele dinheiro saísse do meu bolso, porém, quando eu preciso do Estado, ele está ali à minha disposição, seja com segurança, com saúde, com educação, com o que quer que seja. E eu me sinto já obrigado por ter me atendido, por ter me socorrido, por ter, seja logo que for, eu me sinto agradecido e me recordo que valeu a pena eu ter pago os meus impostos. O mesmo no sistema onde as empresas, as corporações, os Estados Unidos foi construído agradando quem? O empreendedor. Então, o Estado sabe que o fator mais importante em uma comunidade são os empresários. Porque quem gera emprego não é o Estado, o Estado não tem, ele não ganha dinheiro, ele toma dinheiro do povo para poder oferecer para essas pessoas serviços. Então, na verdade, você está pagando para ele trabalhar para você. Ele não gera emprego. Ele tem que, para ele gerar emprego, para ele fazer com que a economia gire, ele tem que fazer com que os empresários cresçam, que eles possam progredir e crescer. Os empregados crescendo, eles geram empregos e todos ganham. E no mundo dos negócios, funciona da mesma forma. Eu agora lancei até um curso hoje à noite, um webinário, às 8 horas da noite, sobre perguntas e respostas. A gente já vai fechar o carrinho, ninguém, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Esse é o meu conceito, não ganha dinheiro com curso. É para fazer parceiros, é ali dentro, eu colho pessoas novas para fazer negócio. Mas nesse negócio de carro, por exemplo, a seguradora, quando você bate o carro, ela faz uma matemática que não vale a pena mandar o carro para a concessionária. Por quê? Porque vai ser mais caro. Então ela vende esse carro muito mais barato, em leilões. Às vezes o carro está até criatário, faz uma batida pequena, mas ela não vê vantagem. E aí deixa o pau comer. O mercado dita qual vai ser o preço que esse carro vai sair. Só que ela tem a opção de colocar ela on approval. O que é on approval? Ela quer ganhar o dela. Não dá para você comprar também muito barato. Se estiver muito barato, ridiculamente barato, ela não tem obrigação de entregar o carro. Se você pagar um preço justo, o ganha ganha, ela fica muito feliz porque ela vendeu por um preço justo e você comprou por um preço justo também. Você manda consertar o carro e vai colocar no mercado pelo mesmo preço do carro novo? Não. Aqui nos Estados Unidos todos sabem quando o carro foi batido ou não. O documento sai diferente. Sai lá, rebuild title. Ele vai sair que o carro foi batido. E tem mercado. E um mercado grande. Porém, você vai vender mais barato, trazendo vantagem para quem está comprando esse carro. E não liga se o para-choque dele foi batido, se a toma de trás foi batida. É o ganha ganha. Todo mundo ganha. Ganhou o lantaneiro que mexe com pintura. Ganhou o cara que fez a revisão do motor. Ganhou a seguradora que recuperou o prejuízo dela. Ganhou o cliente que ganhou um carro novo. Todo mundo sai ganhando. Agora, no Brasil, gostaria que vocês se refletissem. Como é que funciona aí? Já percebeu que para alguém ganhar dinheiro no Brasil tem que ter um otário perdendo? Já percebeu que todo negócio no Brasil, alguém ganhou e o outro se fudeu? E começando pelo escuelo governo, pelo Estado, você paga e nunca recebe pelo que você pagou? Já parou para pensar por que muitas pessoas estão vindo embora para os Estados Unidos? É isso aí, galera. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.